Fala pessoal do canal JGAMES PRODUÇÕES Vamos fazer um teste para vocês do PS3 Playstation 3 Vamos fazer uma jogatina do Mortal Kombat Mortal Kombat vs DC Universo Liguei aqui já É só apertar o botão do controle É só apertar o controle do PS3 que já vai direto Já liga aqui E a TV eu ligo Ó Já apareceu aqui ó Então o volumezinho né Para ficar no grau O volume para ficar A gente ter aquele áudio né E aí A gente vai mudando aqui ó Temos o CD aqui Mortal Kombat vs DC Vamos começar Vamos parar de lero lero e vamos começar logo Vamos lá Sem mais delonga Vamos começar o vídeo logo né O pessoal quer ver A jogatina Não esse negócio de ficar enrolando, enrolando Vamos lá Mortal Kombat PS3 hein É nóis Se inscreva no canal aí pessoal Jota Games Produções José Gomes José Gomes Valeu Vamos lá Vamos parar de anúncio Vamos logo Vamos começar logo Agora o Batman Agora o Batman Seu Batman danado Vamos lá Scorpion Vamos Vamos começar Vou escolher o Superman Vou escolher o Superman Ou eu escolho o outro Porque eu já fiz um vídeo escolhendo o Superman Eu acho que eu vou escolher Deixa eu ver Seu Batman Seu Batman Ou Batman Eu vou escolher o Batman Batman Eu nunca escolhi o Batman O que vai dar né Vamos ver Vamos ver o que vai dar nesse Batman Vamos ver aí hein Vamos lá E lá vamos nós Tá carregando aí ó Vou carregar o bichinho Vamos lá Vamos lá Vz 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 Tchau, tchau. E aí, gostou, pessoal? Vamos lá de novo. Só não sei se o Batman é muito bom, mas por enquanto estamos ganhando, né? Por enquanto estamos na frente, eu não sei até quando, né? Não sei se o Batman é muito bom, né? Mas a criação... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Ah, o Lex Ludo. Vamos lá. Caraca, o Lex Luta me enganou. Como é que pode o Lex Luthor me ganhar? Isso requer medidas drásticas. Isso requer medidas drásticas. Como o Lex Luthor pode ter me ganhado assim? Me responda. O Lex Luthor pode ter me ganhado. O Lex Luthor pode ter me ganhado. Superman wins. Round for two. Fight. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Round 1, Fight! 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 Maraca Vamos ver agora se o batman é forte com o barato Será que o batman vai vencer o barato? Ele vai sozinha Agora é o batman, tá forte, essa batman é forte Ele vai sozinha com a gravidade Ele vai sozinha com a gravidade Ele vai sozinha com a gravidade Ele é muito maior E é realmente o batman é forte Vai, já tá forte pra caralho. Vai, já tá forte pra caralho. O Batman é forte, pessoal. Não tem como ganhar do Batman. Esse Batman tá danado mesmo, porra. Será que vem esse... Vamos ver quem vence o Batman. Pode ser o Liu Kang que vence o Batman dessa vez. Vamos ver, né? Vamos tentar. Se a gente não tentar, a gente não sabe quem pode vencer, né? Vai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.